Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Júlia Vitória E hoje nesse vídeo eu vou fazer uma rampa para brincar acima da minha casa Uma escada aqui, tá vendo? Uma escada aqui, ela não vai ser muito grande Porque os meus treminhos são pequenos, aí eles vão brincar Então ela vai ser muito grande pra não ter o risco de se machucar E também eu tô aqui com a minha mãe, a Júlia Carla Oi gente, tem que ter muito cuidado Vai ser bem pequenininho porque eles são pequenos e bem reforçadinho Mostra aqui André, ó, bem dobrado, a gente vai bem reforçar E vamos mostrar o passo a passo, vamos conferir com a gente, hein? Tá bom? Beijo, até mais! Bom gente, agora a gente já fez o primeiro passo O que foi? Limpar qual que foi, né? Porque tem que tá bem limpa, né gente? Nesse caso desse coronavírus, tem que tá bem limpo Porque todo mundo passa a mão nas caixas, né? Então tem que tá bem limpo Agora nós estamos por segundo passo Que é pra passar aqui a fita adesiva Pra poder grudar bem, reforçar bem, tá vendo? Pra ficar bem legalzinho Bem direitinho, né? Tá bom? Aí o próximo passo, quando estiver pronto, a gente já mostra Vamos lá? Bom gente, terminamos aqui o nosso escorrego com papelão Lembrando que eu não fiz alto, por quê? Por causa das crianças ali, que são pequenas E também pra não se machucarem Dá oi lá, gente! Oi! É a nossa turminha aqui, né? A nossa creche E também se você quiser fazer um pouco mais alto, né? Você pode fazer Lembrando que o papelão tem que ser bem reforçado, hein? Minha mãe tá aqui, olha Oi, é aí, pequeno por causa das crianças É, é, isso aí Aí o André vai trazer as crianças E eu vou botar eles pra escorregar Tá bom? Agora vamos lá brincar? A gente já pode testar Vamos ver, vamos ver, Júlia, vai lá Ai, gente, é a minha vez Agora é a minha vez Opa, é a vez do Davi Calma, Daniel Não, agora é a minha vez Vai, Davi, só Pronto, agora é a vez do Davi Vai, Davi Tira o chinelo E sai Vai lá, Renan, a mamãe Que ela vai te levar Ai, gente, é muito bom esse brinquedo Muito bom mesmo Agora é o Daniel Tira o chinelo Vamos bater parabéns E dá o chinelo Calma, ele vai pegar o chinelo Aqui, Davi Dá o chinelo dele Dá o chinelo Aqui o teu chinelo Vai lá Pega aí, fica atrás do palco Davi, bota o chinelo aí no canto Não sei, que você vai escorrer Daniel 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 A bomba tome, velho A minha vez Vai, Paulo Vitor Muito bom Vai, Paulo Vitor Vai lá, vai lá Aí, gente Por vir O filho do Hulk Agora é o chinelo Estamos aqui com a família toda Brincando, se divertindo Chega só um pouquinho O papelão pra lá, Júlia Pra não machucar eles Lá, ó Opa, Daniel O chinelo Ó, estamos aqui com o meu pai Sérgio Se lembram dele, gente? Olha aqui, Davi Vamos lá Davi 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 Calma, calma, é o Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Um, dois, três Pega o Davi aqui Opa Pega o Davi aqui Vem, Daniel Segura na minha mão Gente, é muito legal Vale a pena você fazer essa brincadeira, hein Uma brincadeira bonita Uhuuu Quem tá gostando? Eu Paulo Vitor não tá gostando não, né, Paulo Vitor Vamos lá Paulo Vitor não tá gostando não, tá? Gente, aqui é o trinco dos jogadores Fala Aqui, o Capitão América O Daniel É o Hulk Paulo Vitor é o... Vem, Davi Homem de ferro, gente Agora é a vez do Davi Vem Vem, Daniel Davi 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 Eeeh, vai lá Eeeh Vem, Júlia Mais uma vez da Júlia Depois do Daniel Isso, é a vez do Daniel É bom você ter uma família alegre, né Que aí você tem tempo pra brincar bastante Daniel 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 Agora é o Daniel 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 Vem Vem mais uma vez Daqui a pouco é a minha vez, hein, gente Vai o Vitor Vem, vai o Vitor Paulo Vitor Davi 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 A brincadeira maravilhosa de família Vai, Júlia Vai, Luvi Gostamos muito Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei pra caramba desse papelão dessa brincadeira que foi muito boa Bom, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal Espera aí Bom, no próximo vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E fique atento aos meus próximos vídeos E também não se esqueça de compartilhar meu canal para todos Também, também não se esqueça de clicar no desses vídeos que eu vou mostrar aqui Dá tchau, André Tchau Gente, a criação é muito boa, hein Tchau Tchau Se divertir em casa